Estamos de volta aqui ao Entre Estrelas e eu penso que em casa estarão tão entusiasmados com esta entrevista com a Fátima Lopes quanto eu estou, tenho a certeza absoluta. E vou perguntar agora à Fátima, o que é que gosta mais atualmente na moda, nas tendências e o que é que gosta menos? E vou-lhe perguntar outra coisa, que eu ouço muitas vezes as pessoas dizerem, isso já não se usa, isso está fora de moda. E eu não entendo muito bem esse conceito do já não se usa ou está fora de moda. O que é que me diz disso? Depois de brilhar em Paris, Fátima Lopes chega a Portugal com a coleção Primavera-Verão 2020 com um toque de irreverência. É uma coleção muito, muito especial. Sou muito baseada na natureza, mas a natureza no seu lado mais original. Ela brilha em Paris, ela brilha cá, onde é que ela brilha mais? Em qualquer sítio onde um vestido dela esteja num acordo. Nós nunca sabemos o que é que vai sair dali, se mais clássico, se mais arrebusado. Aquele lado feminino dela é muito próprio e uma sensualidade única. É um corte que se nota que é Fátima Lopes, sempre. Eu sou amigo da Fátima há mais de 20 anos e sigo a carreira e o que ela vai produzindo para homens. É uma coleção completa, que tem desde a linha de praia, a linha executiva, a linha de toalete, gala. Eu tenho uma opinião muito especial sobre isso. Como criadora, obviamente, eu nunca segui tendências na vida, nunca segui nem nunca seguirei. As tendências são as coincidências dos vários desfiles dos vários criadores, nomeadamente as semanas de moda de Nova Iorque, Milão, Londres e Paris. Quando eu faço parte de Paris há 21 anos, eu toda a vida me habituei a fazer aquilo que me apetece e nunca me preocupei com tendências ou segui tendências. Eu acho que nós vivemos a era mais democrática em termos de moda. Todos os criadores, e nós somos muitos, somos todos diferentes. Ou seja, todas as pessoas podem, se não tiverem um gosto próprio em termos de estilo, podem se identificar com um criador A, B ou C e estarem bem. Eu acho que a única coisa que importa é nós olharmos ao espelho e gostarmos de nos ver. Se nós gostarmos, então estamos bem. E se alguém disser isso já não se usa, é porque não percebe nada disto. Porque quase tudo se usa. Porque os criadores são todos diferentes. E todos nós temos estilos diferentes. E na verdade é uma questão das pessoas se identificarem com o trabalho de cada criador. O já não se usa é dito normalmente por pessoas que têm pouca noção do que se faz de moda hoje em dia. Nós vivemos, como eu disse há pouco, a era mais democrática. E por isso está tudo bem quando as pessoas se sentem bem. Como é que defino hoje em dia e em termos de moda, mais uma vez, as marcas portuguesas? Eu acho que temos vários nomes muito bons em Portugal atualmente e muitos a venderem no estrangeiro, felizmente. Poderia, de alguma forma, catalogar aquilo que se faz de moda em Portugal hoje em dia? Eu acho que o único problema que Portugal tem é a dimensão do país. Nós somos um país pequeno, que não vai crescer, que o território não tem como crescer. É o único handicap. Porque nós temos uma indústria fabulosa. Poucos países no mundo se podem acabar de ter a indústria com a qualidade, preço que nós temos. Depois, criadores também não temos falta. Temos muitos criadores. Ou seja, nós temos talento, temos indústria, temos em simultâneo um país muito pequenino e quem não tem hipótese de ir lá para fora, dificilmente se mostra ao mundo. Quando eu comecei na moda há 28 anos, a única forma de me fazer mostrar era ir lá para fora. Foi o que eu fiz desde muito cedo e, por isso, fui o primeiro português a entrar na Fashion Week de Paris. O único há 21 anos consecutivos em Paris. Portanto, eu fui a teimosa que existiu, que era preciso ir lá para fora. Hoje em dia estamos a viver a era do online, das redes sociais. Ou seja, as novas gerações já têm outra forma de se mostrarem ao mundo. Porque atrás de um computador, através de um computador, já é possível, já é fácil a gente mostrar o seu trabalho. Quando eu comecei não era, ou íamos à procura, ou íamos à aventura para o mundo, ou ninguém nos conheceria. Portanto, eu acho que houve um Portugal do passado e acho que temos um Portugal no presente, que é um país que está na moda em todo o lado. Eu, quando comecei, quando eu cheguei a Paris há 28 anos, desculpa, a Paris há 25 anos, é 28 eu em Portugal. Quando eu cheguei a Paris no início, o ser português, ou seja, os franceses não conheciam nada de Portugal, tinham uma imagem completamente errada sobre os portugueses e realmente eu era quase uma ave rara em Paris. Nunca fui mal recebida por isso, pelo contrário, eu era quase que a coque-luz de Portugal. Mas hoje em dia vivo, eu vivi o antes e agora o depois. Neste momento o ser portuguesa é fantástico. Portugal está na moda, fala-se de Portugal como a mó vida, como poucos países no mundo têm. E, portanto, o ser português hoje em dia também faz com que, ou seja, esta moda de ser português hoje em dia faz com que tudo seja facilitado daqui para a frente. Portanto, eu acredito que a minha geração teve muitas dificuldades em mostrar o seu trabalho, seja na moda, ou seja, em todas as formas de arte, ou outras áreas empresariais. Hoje em dia tudo é mais facilitado com as redes sociais, com a internet que faz com que tudo seja, com que haja uma globalização real, com que o mundo esteja todo mais próximo. E, por isso, eu acho que Portugal tem tudo para ter moda de autor e não só ser conhecido como indústria, que foi a realidade do passado. Conta-se com os dedos de uma mão aquelas pessoas que conseguiram fazer moda de autor e levá-la além fronteiras, eu acredito que daqui para a frente haja uma nova realidade. Eu acho que o mundo está a mudar todos os dias. Muita coisa má está a acontecer, mas também muita coisa boa está a acontecer. Está nas nossas mãos também fazer porque as coisas aconteçam. Está nas nossas mãos não baixar braços, que é coisa que eu nunca fiz na vida. É ir à luta, não desistir, não aceitar o lado negativo do que quer que seja. E isso faz com que nós, portugueses, que somos um país com uma dimensão muito pequenina, possamos ser muito grandes. Porque nós somos muito grandes. Nós, para conseguirmos o que quer que seja no mundo, nós temos que ser muito maiores que os outros. E esta é uma experiência que eu tenho de chegar, por exemplo, a uma Fashion Week e estar a desfilar ao lado de uma Chanel, uma Dior, uma Yves Saint Laurent, uma Louis Vuitton, ou seja, os maiores multinacionais do mundo e perguntavam, mas não tens medo? Eu sempre disse, eu não tenho as armas que têm as grandes multinacionais, não tenho os bis, os bilhões, porque agora já não se falem milhões, são os bis, não tenho isso, mas não tenho medo de competir em termos de qualidade e criatividade. Ou seja, mais uma vez, eu digo que nós, portugueses, somos, fazemos parte de um país pequenino, mas nós não somos pequeninos. Nós temos uma força que poucos povos no mundo têm. Nós, quando queremos, conseguimos e vamos à luta sem medo e fazemos a diferença. Eu acredito realmente, e não estou agora a falar de mim, estou a falar de um povo. O português, e sobretudo o português que vai à luta lá para fora, porque o português que fica em casa tranquilo, à espera que as coisas aconteçam, também não vai muito longe. O português que tem a garra e a coragem de ir à luta, é sim. Eu acho que esse é, eu acho que o Portugal finalmente tem orgulho em ser português. Eu sempre tive, muita gente infelizmente não tinha, mas acho que hoje em dia o Portugal reconhece a qualidade do made in Portugal e a força dos portugueses que têm a coragem de ir à luta. Que bom ouvir essas palavras, fiquei embefecida a ouvir as suas palavras. Antes de encerrar esta entrevista e como não podia deixar de ser, Fátima Lopes vai ter que nos falar do biquíni, do biquíni que entrou no Guinness, que na altura foi avaliado em um milhão de dólares, o biquíni que foi vestido por si, mas que curiosamente não se sentia com coragem de o vestir em Lisboa. Não sei porquê, com um corpasse desses, como é que não tinha coragem? É conhecida como a mais arrojada na abordagem tanto do corpo masculino como feminino, criando imagens de exacerbada sexualidade. Nesta coleção, e como muitos já sabem, irá mostrar o mais caro biquíni do mundo. Duas peças em ouro e pedras preciosas, cauteladas no valor de cerca de 110 mil pontos. Então, bem-vindos uma vez mais à Moda Lisboa e à última luxúria de Fátima Lopes. A ideia era só desfilar em Paris. Eu não teria coragem de desfilar em Lisboa, nunca. Depois a Eduarda Abundanza, na altura, ligou-me e disse Não, tens que ser tu, não faz sentido. E ela lá me convenceu e eu, ok, disse Mas sozinha não entra em Passarela, nem morta. E depois, ok, seis manequins a fazer quase de guarda-costas E vou guardar para o resto da vida a sensação de quando entrei na Passarela, as pessoas iam se levantando todas até o final da sala. Eu fiquei com essa memória e nunca vou esquecer que foi talvez, foi o momento mais emotivo. E esse eu direi que é o momento mais especial para mim da Moda Lisboa e talvez de sempre. É complicado porque isto tudo começou por uma brincadeira, inicialmente uma brincadeira, depois uma jogada de marketing porque eu estava a começar a desfilar em Paris no início, mais uma vez eu digo, portanto, ser português na altura não era propriamente uma mais-valia e, portanto, de repente aparece uma marca portuguesa que começa a desfilar em Paris. Portanto, eu comecei a desfilar em março de 1999 e, um ano depois, eu estava em Paris a apresentar o Biquíni Más Car do Mundo, o primeiro da história em ouro em via mais e uma peça que iria ficar no Guinness para a história da moda. E, portanto, isto foi um ato de ousadia, mas também uma forma de pensar como é que se compete com multinacionais de milhões, como eu dizia há pouco. Uma marca portuguesa pequena que ninguém conhece, como é que nos fazemos supersair, como é que nós nos mostramos ao mundo. Naquela altura não havia redes sociais, não havia internet. Portanto, tudo isto, fazer chegar uma marca portuguesa ao mundo, não era fácil. Felizmente, a imaginação foi uma coisa que eu sempre tive e, portanto, o Biquíni foi notícia no mundo. Depois foram, ou seja, os patrocinadores, os fabricantes do Biquíni Diamantes, que era uma multinacional belga de diamantes, Esdine Diamonds, foram meus patrocinadores durante muitos anos, porque para eles também foi uma grande mais-valia terem feito este Biquíni comigo. Eu ganhei, eles ganharam, como eu costumo dizer, win-win. Ou seja, as únicas parcerias que fazem sentido são estas, quando nós podemos dizer que é o win-win, e foi para os dois lados. A partir daí nasceu também uma marca de joelharia Fátima Lopes, portanto, quem diz isto hoje em dia. E a partir daí, esse não foi o único... Ou seja, o que entrou no Guinness foi o Biquíni, mas também tem mais um marco na história da moda internacional. Eu fiz o primeiro desfilo. Na Torre Eiffel. No desfilo da Torre Eiffel. E, portanto, não foi um francês que o fez, foi uma portuguesa. E, portanto, fiz o primeiro e o segundo. Esta é a verdade. Ou seja, como eu digo, os portugueses podem não ter as armas de milhões, de bilhões que têm as multinacionais, que são os meus colegas na Festa de Amigo de Paris, mas, felizmente, a imaginação faz a diferença. E, neste caso, foi mesmo a imaginação. E, obviamente, porque era uma ideia espetacular, porque era a primeira vez que a própria criadora de moda ia desfilar como manquim, nunca tinha acontecido. E, portanto, tudo isto fez com que a multinacional de diamantes belga acreditasse no projeto, quisesse patrocinar. E foram meus parceiros durante anos. E foi uma chegada brilhante. Ficámos amigos para a vida e eu fiquei marcada pelo Biquíni de Diamantes e por esta história eternamente. Maravilhosa. Fátima, e agora sim, finalmente, finalmente não, infelizmente, chegámos ao fim, que eu ficaria aqui à conversa consigo muito mais tempo, se a Fátima também tivesse essa disponibilidade. mas, com toda a criatividade, eu espero que possa ter uma mensagem criativa também para dar aqui à comunidade portuguesa que vive aqui no Canadá e que, provavelmente, muitos deles não terão sequer noção do peso que a moda portuguesa e que o nome Fátima Lopes terá no mundo. O que é que nos tem para dizer? Bem, eu sou, ou comecei por ser uma menina da Madeira, com muitos sonhos, que se recusou a ficar à espera que as coisas acontecessem, e, portanto, se um tempo no avião foi para Lisboa, à procura do sonho, que trabalhou, lutou a vida toda, nunca aceitou um não como resposta, portanto, eu toda a vida fiz aquilo que eu acredito, que é, quando nós verdadeiramente queremos, nós conseguimos. Eu digo sempre, não há impossíveis, há difíceis, e nós, obviamente, neste momento vivemos uma época difícil, mas eu acredito que a seguir à tempestade vem sempre a bonança. Eu não, acho que o único segredo de viver bem é não baixar braços, é ter como objetivo de vida ser feliz. Esse é o meu objetivo de vida. Portanto, se eu posso dar algum conselho a alguém, é dizer se sejam felizes, façam por serem felizes, não permitam que ninguém os deite abaixo, nem o vírus, nem nada os deite abaixo. Portanto, é todos juntos unirmos esforços e fazermos por um futuro melhor para nós, para o planeta, para os portugueses, mas também para o mundo inteiro. Portanto, façam por serem felizes. Muito obrigada, Fátima Lopes. Mais uma vez, muito grata por nos ter dado um pouco do seu tempo e permitir esta entrevista aqui na FPTV. E se chegamos assim ao fim de mais um Entre Estrelas, Fátima Lopes, que hoje encheu os estúdios da FPTV aqui em Toronto. Fátima Lopes